Olá, boa noite. Hoje nós tivemos problema com a transmissão da nossa Santa Missa. Nós pedimos desculpa porque, por todo o ocorrido que houve, a nossa equipe estava trabalhando muito para que tudo funcionasse e nós recebemos muitas mensagens dizendo que não conseguiram acompanhar a transmissão da Missa. Já entramos em contato com o pessoal técnico da nossa servidora de internet. Se Deus quiser, amanhã nós iremos resolver tudo isto. E a programação que nós tínhamos para amanhã cedo, ela foi suspensa para que a gente possa se organizar melhor. Nós agradecemos que, mesmo sem a imagem, vocês ficaram ouvindo a Santa Missa. Nosso muito obrigado e tenham todos uma boa noite.